Salve, salve rapaziada, estamos aqui na Team Nogueira, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. E André finalmente vai pagar o castigo, vai pagar a prenda por aquele palpite, nossos tradicionais já palpites. Ele errou novamente a luta do Verdun contra o Volkov, ele foi de Verdun. O Volkov e o Verdun, eu vou de Verdun, eu vou num investimento tranquilo, apesar do Volkov ser um cara perigoso, eu vou apostar no Verdun, vai ganhar e eu vou me vingar de você. Verdun perdeu e o que vai acontecer agora André? Olha, eu estou aqui para tentar fazer o que nem o campeão interino dos meio médios conseguiu, que é defender a guilhotina mortal de Warley Alves. Rapaz, e agora? Tanta coisa para ele se meter, ele foi querer se meter aqui nos meus braços. Já que ele quer, vamos ver se ele vai conseguir resistir a tal guilhotina. Mostra para a gente alguma guilhotina que você faz, sem ser aquela, que não pode revelar o segredo da cozinha, mas alguma que você faça ali contra a grade. Sem o pulo do gato, só o miado do gato. É uma posição que todo mundo que ganha as costas, ninguém tem coragem de arriscar uma guilhotina, eu já arrisco. Eu estou aqui com o cara, aí ele não, com as costas, consegui no meio da luta pegar as costas dele, vou pular as suas costas. Consegui no meio da luta pular as costas dele. Aí eu estou aqui no City Bell, o que eu faço? O cara vai pegar, então minha perna não está grudada aqui, ele vai querer me jogar para lá. Quando ele for me jogar para cá, eu passo o braço e já caiu. Aí eu pego. Dá para botar o replay? Dá para botar o replay aí? E é uma posição bem arriscada, né? Se você não pegar, você está por baixo. A guilhotina é uma posição arriscada, por ser arriscada, ninguém tenta e ninguém espera que tente. Você pode pegar tanto o pescoço ou o braço pescoço. Sempre aqui, ó. A melhor pegada é essa aqui, porque você pega mais junto. Sempre bota, você joga o corpo com o seu pelo. Sabendo que nunca você pode deixar a nunca dele frouxa. Você nunca pode ficar com o braço muito aqui, porque senão ele tira a cabeça. Sempre tem que ficar acima dessa maçãzinha aqui da nuca. Então ele não consegue sair. Bom, nada mais a ser dito, o desafio é o seguinte. O Arley Alves estará contra a grade, o André vai tentar quedá-lo. O Arley, claro, vai ter que defender a queda do André e, ao mesmo tempo, encaixar a guilhotina. Olha a carinha do André neste momento. Você já viu o que me espera, né? Tá, André, se a gente perde só da família, da galera aí, manda um abraço para a namorada. Pois é, ó. Beijo, minha esposa, minha mãe, um beijo para vocês. Crianças, não tentem isso em casa, hein? Não tentem! Round 1, fight! Ele falou que treinou no Sampiari, continua aí, vai. Três meses de Troy Star, hein? É, então eu vou defender as quedas dele sem usar os braços. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha o frentinho só. É, ele tá de mal andado. André Azevedo tenta um body lock, vai para o single leg. O Arley Alves não parece estar se esforçando muito com o movimento. André, tenta enganchar. Essa é do Joa Sampiari. Essa eu vi no YouTube, hein? Opa, opa, opa. André perto de vencer o desafio. Arley Alves quicando feito o saci pererê. E com a mão para trás, olha que esculado. Volta para a grade. André de novo para o single leg. Ih, brincando de aguleta, é, cara. Vamos para o single leg de novo. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Opa, chega, rapaz. Opa, opa. Opa. A grade é salvada. A grade é salvada. A grade é salvada. A grade é salvada, todo controle. Sabe quem o Sampiari vai contar. Solta o replay. Solta o replay. Solta o replay. A gente poderia dizer que o André ganhou, mas a gente não vai sair daqui vivo se não tiver outro round. Vai, segundo round. A gente não vai terminar enquanto ele não me pegar na guinotinha. É isso. Agora a gente vai fazer isso mais sério. Round 2. Fight. Uma vitória para cada lado já valeu. Não, a gente tem que desempatar isso aí. Vamos para o terceiro? Vamos para o terceiro. Ficou boa, né? O vídeo do YouTube dá para o vídeo. André, malandramente, não abaixa a cabeça e já erra. 2 a 1 o Arley Alves. É um bom resultado. Valeu. Bom resultado. Obrigado. Vou ser sincero, vou ser sincero. Eu subestimei, ele realmente voltou para baixo. Não estabilizou, mas voltou. Ele ganhou, ele ganhou. Aí, a pressão no pescoço fez ali, sei lá, 20% ali da pressão. 15%. Faz isso. E já, na hora, já dá aquela roncada. Só lembrando a rapaziada de casa aí que, tá vendo, tem que ter sempre de guarda levantada, sempre atento, porque o inimigo tem suas artimãs também. E não façam isso sem supervisão, fora da academia. Façam isso aí com... A gente está num ambiente controlado, com um profissional do nosso lado. E André, feliz da vida. Tô, tô feliz. Tô feliz. O treinamento deu certo. Conquistamos os três pontos. Muito bom. Prazer estar com o Arley aqui. Quando que vai ser a próxima? Já está querendo me amassar, de verdade. A gente fica na expectativa, né, galera? De ver o Arley, de repente, em São Paulo, 22 de setembro, UFC, né, o Arley? Vamos ver se o UFC dá essa moral e bota a gente no Brasil de novo. E, com direito à guilhotina, né? Se Deus quiser. Vamos lá, vamos pra ir atrás. Valeu, André. Obrigado, Renato. Obrigado, tá? E, felizmente, eu continuo acertando os palpites. Graças ao senhor. Essa hora vai chegar. Valeu.